Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 24 de maio de 2023, temos uma palavra muito bacana para vocês. Primeiro, vou convidar a todos a conhecerem os meus quadrinhos. Todos são roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos que você pode adquirir diretamente comigo. Temos a trilogia do Aurora, a causa e o ômega, onde a gente expõe toda a questão do que está acontecendo hoje em dia de transumanismo, de engenharia genética, sociedades secretas, escatologia, enfim. Nova Ordem Mundial, realmente vale a pena demais vocês lerem. Tenho um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, onde também a gente expõe tudo o que o jovem tem que enfrentar hoje em dia como droga, a questão de dependência química, abuso sexual, lacração, política. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, realmente vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo, do MMA. Tem trilha sonora no Spotify para você ouvir enquanto lê, então realmente cria a sensação de você estar vendo um filme. Uma história muito, muito legal, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid. E Comunhão, sobre como enfrentar o mal face a face e sobreviver, um suspense com terror psicológico eletrizante. Então, pessoal, todo esse material aqui, todos têm mais de 100 páginas, são horas e horas de diversão e que vale a pena demais você entrar em contato para adquirir. Os links estão aqui embaixo, tem o meu Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook e também o meu e-mail para você mandar se você não tiver redes sociais. Não tem problema, é só mandar o e-mail, tá? O que mais? A gente tem o link do Rumble e do Odyssey, das plataformas que eu posto, vídeos que não dá para postar aqui no YouTube. E também a gente tem o link do Subscribestar para você se tornar apoiador do canal. Muito obrigado a todos os apoiadores, você que está comigo lá no Subscribestar. Muito obrigado. Vamos começar então, pessoal? Olha só. Muitos nomes na Bíblia, eles têm um prefixo Bar, que em hebraico significa o filho de. Então, Simão Bar Jonas é o Simão, filho de Jonas. Bar Tolomeu é o filho do Tolomeu. Então, toda vez que você vê o Bar antes, Bar Abbas é o filho do Abbas. Então, é basicamente o filho do pai. E também você tem Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? É o filho dos mandamentos. Mitzvah é o mitzvot, que é o mandamento. Então, olha que interessante. Só que Jesus, pessoal, é chamado de Bar Elyon, que é o filho do Altíssimo. Então, a gente entende que nesse mesmo nome, ele está considerado como humano e como Deus. Porque ele é o Altíssimo e o Bar, ele é filho. Então, que interessante. O que isso significa? Que a nossa identidade também, pessoal, não é baseada em nós. A nossa identidade não vem do teu passado, não vem da tua família. Ela vem do teu pai Altíssimo. Ela tem que vir do teu pai do céu. E assim, você não vai ser o filho, vamos dizer, da tristeza, o Bar Tristeza. Tudo que é Bar tem uma tristeza aqui no Brasil, porque tem, enfim, só traz coisa ruim. O Bar, em português, tem essa conotação de lugar onde o pessoal vai se embebedar. Mas, enfim. Então, você não é o fracasso, o Bar Fracasso. Você não é o Bar Pecado. Você não é o Bar Rejeição. Não, não, não. Nenhuma dessas coisas representam você. Nenhuma dessas coisas traduzem quem você é. A tua identidade tem que vir do Deus Altíssimo, do Criador do céu e da terra. Você tem que ser santo, amado, separado. Então, mude. Faça essa mudança, esse entendimento. Comece a crer. Comece a agir dessa forma. Porque quando a gente crê, a gente recebe, a gente começa a andar. A gente começa a agir conforme a gente crê. A identidade é importante por isso. Quando você tem a tua identidade clara, quem você é, você começa a agir de acordo com isso. Então, quando você recebe Jesus na sua vida, Ele é o primogênito da nova criação. Você passa a ser também filho de Deus. Você pode falar que você, não, eu sou filho do Altíssimo. Eu sou Bar Elyon. Então, hoje, eu vou te encorajar exatamente a buscar essa identidade de ser filho do Altíssimo. Se apropria disso. Fala assim, não, eu sou. Se você já confessou Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, você não precisa ter dúvida. Ao contrário, você tem que renovar a tua mente com essas declarações de, não, eu sou filho do Altíssimo. Eu sou filha do Altíssimo. Deus é o meu Pai. Ele me guarda. Ele me conduz. Ele não me deixa faltar nada. A gente lembra a palavra que fala assim que, será que o pai dá escorpião quando o filho pede ovo? Não, Deus nos dá do melhor. Será que o pai dá pedra quando o filho pede pão? Não. Deus nos dá tudo, pessoal. Tudo que nós necessitamos quando a gente busca Ele com sinceridade de coração. Ele fala, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Então, eu vou deixar um versículo para vocês. Romanos 8, 16. Leia. E eu quero te convidar a fazer essa oração. Se hoje você tomou a decisão de ser filho de Deus. Se você fala assim, não, eu quero realmente manifestar. Eu quero ter a certeza que eu sou filho de Deus. E como que a gente tem a certeza? Existe um processo espiritual. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Fazer uma conversão. Sair do caminho que estava indo para longe de Deus. E fazer uma conversão e tomar o caminho que leva a verdade e a vida. Que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala. Ninguém vem ao pai se não por mim. Porque Ele e o Pai são um. Então, ninguém vem ao pai se não por mim. E exatamente quando você vai ao pai através de Jesus Cristo. Você pode ser chamado filho de Deus. Você recebe essa nova identidade. Porque você recebe um novo nascimento. Você passa a ser nascido do Espírito Santo. Amém? Então, vamos fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Porque hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso, Senhor. Tudo aquilo que me afastava de Ti. Todo o meu erro. As minhas más obras. Os meus maus caminhos. Todas as vezes que eu cedi a vontade da carne. Eu peço a Ti perdão, Senhor. Pelos meus pecados, Senhor. Som do meu coração. Tu sabe todas as coisas, Pai. Eu peço a Ti. Me purifica, Senhor. Me renova. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha habitar em mim. Eu Te confesso, Jesus Cristo, como o único e suficiente Senhor e Salvador. Eu preciso do Teu sangue, Jesus. Que me lave e me purifica de todo pecado. Para que eu possa entrar na Tua presença, Senhor. Sem medo. E Te glorificar como Teu filho, Pai. Eu Te louvo, Pai. E Te agradeço pela Tua graça. Pelo Teu amor. Pela salvação que hoje eu recebo na minha vida, Pai. E a partir de hoje que o Teu Espírito venha me transformar, Senhor. Para que cada dia eu me torne mais parecido contigo, Jesus. Eu peço que Tu crie em mim, Pai. A Tua imagem e semelhança, Senhor. Eu peço que o Teu fruto, o fruto do Espírito Santo, se manifeste na minha vida. A partir de hoje guie os meus passos. Me dá sabedoria, me dá direção. Eu peço a Ti, Senhor. Dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito. Me livra do mal, Pai. Me guarda. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Seja entronizado como Deus, Pai, na minha vida. Obrigado, Senhor. Não há nada, Senhor, na minha vida que não esteja debaixo da Tua graça, da Tua vontade, da Tua autoridade. Eu me submeto à Tua vontade e ao Teu querer. Faz em mim, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Seja feito aqui na terra como no céu, Pai. Na minha vida como é no céu. A Tua vontade. Eu te louvo e te agradeço. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro e me encele com o Teu Espírito Santo da promessa. Glória a Ti, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, crendo no seu coração, tem um documento aqui espiritual que certifica a Tua herança. Você passa agora a ser filho ou filha de Deus. Você vai poder falar que eu sou barelhão. Você é filho do Deus Altíssimo. Então, compre uma Bíblia, passe a ler. Desenvolva uma disciplina de leitura diária, de oração. Uma rotina igual. Todo dia você come, escova o dente. Então, todo dia você tenha comunhão com Deus. Leia a Bíblia. Existe hoje uma série de aplicativos que você pode ler a Bíblia toda num ano. Então, não tem desculpa. Baixe o aplicativo, compra uma Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia física também. E busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo. Mas uma igreja que pregue a Bíblia, pregue a sã doutrina. De verdade. Hoje em dia tem falsas igrejas. Como que a gente percebe isso? Então, falou de comunismo, ideologia de gênero. Isso falou bem. Vamos dizer assim. Você está promovendo essas coisas? Cuidado, pessoal. Porque tudo isso é antibíblico. E também tem seitas aí que pregam que Jesus ou é Deus ou é homem. Que Jesus não é Deus e homem simultaneamente. Isso também é uma heresia tremenda. Então, sempre eu falo, quando você for visitar uma igreja, eu te aconselho agora você começar a falar com as pessoas, orar, pedir para que Deus te conduza a uma igreja. Mas quando você chega lá, sempre pergunta, olha, o que vocês creem aqui? Jesus é 100% Deus e 100% homem? Se eles falarem, não, claro, então amém. Você já, primeiro, vamos dizer, a primeira coisa, o primeiro passo já está dado. E aí é só você se sentir ali realmente acolhido. onde as pessoas vão te ajudar, vão te discipular para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso vídeo de hoje. Novamente, lembro todo mundo dos quadrinhos. Não deixe de entrar em contato. Esse material aqui é muito, muito legal, muito precioso, feito com muito carinho. E que você vai receber na sua casa com um autógrafo, com uma dedicatória, um presentão. Quem quiser dar um presente super legal, divertido. Está chegando aí dia dos namorados. Então já peça, já encomende para dar tempo de chegar aí para vocês. Está bom? Isso aí, pessoal. Deus abençoe. Um excelente final de semana para vocês. Tchau.